De uma pessoa morta em uma operação 13, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, todos juntos. É, Marcelo, e além de tudo o seguinte, se você tem um tiroteio, você imagina que há baixas de um lado e de outro. Mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros, 13 do outro lado, morreram. Quer dizer, todos. Tem alguma coisa estranha nessa história, é importante investir.